Bom, meu nome é Ana, essa é a Paula, nós viemos de Campinas para falar com vocês sobre software livre na educação. A gente tem uma microempresa, uma startup de educação desde 2012 lá em Campinas e a gente teve duas experiências com software livre que a gente queria compartilhar para vocês e a partir delas falar um pouco sobre o software livre na educação. Como eu disse, eu sou a Ana, eu sou formada em Medialogia pela Unicamp, que é um curso super mistureba de várias coisas, eu estudei cinema, TV, fotografia, web, mas eu também tenho formação com informática, eu sou técnica informática, abandonei um pouquinho essa área, mas no fim acabei voltando e hoje eu trabalho como desenvolvedora. E atualmente eu estou participando do programa Outreach, não sei se vocês conhecem, alguém conhece, que é um programa de incentivo a minorias para entrarem no mundo de software livre, em projetos de software livre. Atualmente eu estou trabalhando como desenvolvedora num projeto da Mozilla, que chama Test Cluster, e se vocês tiverem interesse mais sobre o programa, podem falar comigo também, depois que eu posso falar como que entra, como que funciona e tudo mais. Bom, eu sou a Paula, eu não sou da área de computação, eu sou da área de educação, mas eu trabalho com a Ana desde 2012, especificamente nessa área. O nosso trabalho envolve especificamente o trabalho com tecnologia para a educação. A minha formação é em letras e linguística aplicada, e desde 2010 eu venho trabalhado com software para a educação e na tentativa também de disseminar tecnologia para outras comunidades. O nosso trabalho especificamente é com a formação online continuada de professores, principalmente professores da rede básica de ensino fundamental e médio, e a gente atua com o curso para tentar incentivar o uso de tecnologias, principalmente as que são livres e gratuitas, tanto para inserir no cotidiano de sala de aula, quanto também para tentar incluir os professores no cenário digital que a gente vive. A gente percebeu essa demanda foi lá em 2012, a gente teve um primeiro projeto, que a Ana pode falar um pouquinho mais, que era sobre formação de jovens em tecnologia. Quer falar? É um projeto de... que era uma escola online para ensinar jovens a aprender desenvolvimento web e web design. Acabou não dando muito certo, e hoje a gente trabalha com formação específica de professores. O foco da nossa palestra é um pouco na... o próprio título fala, né? Da multidisciplinaridade. E é uma coisa que a gente sempre ressalta, porque desde o começo a gente já é uma equipe diversa, e a gente acredita que não dá para fazer nada na educação só com um profissional específico. A gente acredita que tem que ter um pouquinho de cada, tem que ter uma pessoa técnica, tem que ter uma pessoa de educação, tem que ter uma pessoa pensando em produto. Então, a gente levanta muito essa bandeira que muitas vezes a gente pega alguns projetos de software livre e a gente percebe claramente que nunca ninguém da educação se envolveu naquele projeto, porque não faz nenhum sentido para um professor usar, por exemplo. Então, a gente sempre é a favor da participação das pessoas de educação também no desenvolvimento. Isso. Falando um pouquinho só sobre as formações que a gente dá para os professores, a gente sempre tenta partir do cotidiano do professor, a gente pesquisa, a gente vai até a sala de aula, a gente entrevista os professores para ver o que eles usam ou se eles não usam, o porquê, e também para tentar entender qual é o distanciamento deles, as motivações do distanciamento deles com tecnologia, já que tem tantas coisas gratuitas, de qualidade, e até mesmo documentadas em português. A gente achava que era, por ser em inglês, muita coisa, mas tem muitas coisas hoje já traduzidas. Então, é nessa tentativa mesmo. A gente percebeu que há mesmo uma falta de conhecimento de que existem essas coisas e que há possibilidades de serem colocadas na sala de aula. Então, por exemplo, o Audacity, que é um software que tem há bastante tempo já de edição de áudio, a gente tentou colocar ele em vários projetos e acabou dando muito certo em projetos de sala de aula de diferentes disciplinas, como biologia, até aulas de matemática e língua portuguesa, porque dá para você fazer projetos em todas as áreas usando essas coisas. A gente tenta desmistificar de que tecnologia educacional é focada apenas no uso, no incentivo de usar tecnologia educacional, mas é também você usar tecnologias para aquilo que você ensina. É qualquer tecnologia que exista. Um facilitador. Bom, o primeiro software que a gente trabalhou foi o meu primeiro contato com o software livre enquanto desenvolvedora, que é o curso RegionWeb, criado na Unicamp, que é um curso de inglês instrumental técnico. Ele foi desenvolvido para alunos da pós-graduação aprenderem inglês. A Paula pode contar um pouco melhor sobre a parte pedagógica. Ele foi idealizado pela professora Denise Braga e teve cerca de 10 anos de desenvolvimento, com vários altos e baixos, porque sem empresa de financiamento. Uma coisa que é muito interessante desse software, que foi o que despertou para a gente o interesse nessa área, foi o fato da professora Denise, na época em que eu a conheci, que foi em 2006, ela já estava com esse projeto em andamento e ele só conseguiu ser efetivado mesmo lá para meados estudos de 2007, 2008, dentro da Unicamp. E ela até fundou uma área dentro do Instituto de Ensino da Linguagem, de Estudos da Linguagem, que é o do instituto de onde eu vim, da minha formação. E ela incentivou a relação entre este instituto e o Instituto de Computação, para que fossem feitos projetos, porque por mais que a área de estudos da linguagem já faça estudos com relação ao uso de tecnologia em diferentes áreas, seja a educação ou seja referente ao uso de linguagem mesmo. Mas não havia um contato específico com pessoas do Instituto de Computação, que poderiam enriquecer muito mais os projetos e até trazer um vínculo mais prático e mais real, você tornar um projeto real e ele sair da base acadêmica. Então, ela abriu um projeto, ela fundou uma área dentro do Instituto de Estudos da Linguagem, que é a área de linguagem e tecnologia, e a partir dessa área, ela abriu vagas para estagiários da área de computação, de dentro da própria universidade, para que fosse feito esse projeto. Ela conta que, no começo, a grande dificuldade dela, que foi o que a gente colocou ali, foi encontrar essa língua do meio, que é justamente o quê? É como conversar uma pessoa que vem estritamente da área de humanas, que está lá há 40 anos naquela área, com uma pessoa que vem da área técnica. E o que ela percebeu é que os mundos são muito diferentes, porque os conhecimentos são muito diferentes, e que muitas coisas acabavam não dando certo, porque um não entendia as capacidades que a outra área tem. Então, assim, depois de três, quatro anos de tentativa, ela fala que a primeira versão desse curso saiu num documento de mais de 40 páginas, e que ele nada mais era do que é um documento de texto, em que era um livro, um curso no formato de livro, só que é passado para digital. Até que uma pessoa, que ela cita que foi o grande fundador, na verdade, do curso, falou para ela, olha, professora, a senhora vai me desculpar, eu sei que a senhora entende muito de ensino de língua, sei que a senhora tem grande conhecimento nesse sentido, mas isso daqui não é internet. E, na época, isso era 2001, não era nem agora, né? Aí ela falou assim, então, por favor, torne isso internet, porque eu não entendo o que é internet também. Então, aí que começou o projeto mesmo, e ela conseguiu ampliar esse projeto, que foi onde a gente se conheceu na universidade. Eu fazia parte do projeto de pesquisa, e a Ana, da parte da tecnologia. E, depois de muito batalhar, a gente conseguiu que o software ficasse numa versão mais estabelecida, e atendesse de fato. Hoje ele é uma disciplina na Unicamp, que substitui uma disciplina presencial. Ele já atendeu mais de 5 mil alunos da universidade, e a gente conseguiu, no final do ano passado, que a Unicamp concebesse ele como software livre. Então, a gente está fazendo agora o processo de cadastrar e abrir isso, para que tanto o software quanto o conteúdo, que é um conteúdo muito bom, seja acessível para outras universidades e para qualquer pessoa, na verdade, que queira ir lá, pegar uma instância do curso e publicar, e usar. Contando um pouquinho mais dessa história dele como software livre, a professora Denise aposentou ano passado na Unicamp. E o curso ReadWeb foi meio que o filho dela, durante todo o tempo que ela passou na universidade. E ele só ia para frente por causa dela. Então, conversando bastante, ela concluiu que transformar o software livre, em software livre, abrindo código e criando a comunidade, talvez fosse a única forma do curso viver sozinho, sem a necessidade dela ficar correndo atrás de verba e tudo mais, e ficar dependendo da Unicamp também. Então, a gente está agora nesse processo, a gente já conseguiu licenciar ele como software livre, mas a comunidade somos só a gente e a nossa equipe. Então, a gente quer convidar todo mundo que se interesse por ensino de línguas a participar. Eu coloquei o código do GitHub. Podem entrar lá e conversar com a gente, que a gente está realmente começando agora esse processo. O curso foi desenvolvido na plataforma Sakai, que é em Java, que é uma plataforma super robusta, é tipo um Moodle, só que em Java e muito, muito robusta. E o ReadWeb é meio que um plugin do Sakai. A gente também está pensando se faz uma versão independente dele ou não, mas ele está lá, está disponível, qualquer um pode pegar. Inclusive, a ferramenta foi desenvolvida para que a gente possa criar outros cursos de outras línguas, só inserir o conteúdo. E o conteúdo do curso de inglês está disponibilizado em Creative Commons também. Então, está tudo aberto, a gente quer que o curso viva sozinho, então entrem, anotem e a gente quer criar uma comunidade disso. É legal que a ferramenta é voltada para a estrutura dos cursos automonitorados. Então, ou seja, ela tenta ensinar o aluno a aprender enquanto ele estuda estratégias de leitura. É importante dizer que esse curso ensina estratégias de leitura para textos científicos na língua inglesa. Então, ele é para pessoas que têm interesse na leitura em textos científicos de qualquer área. É, ele é bem focado para pós-graduação e graduação mesmo, para pessoas que não têm total domínio da língua inglesa na iniciantes, mas que precisam o tempo inteiro ler. Então, é focado especificamente em ensinar o aluno a aprender a ler e a interpretar textos. E o que foi usado enquanto ferramenta, que é o que a Ana falou que é legal, é que daí dá para você montar o conteúdo de outra língua, dá um trabalhão com montar conteúdo, mas é legal que a ferramenta aceita isso, e ela te induz, pelo jeito que ela é feita, a seguir a metodologia, que é a metodologia do estudo auto-monitorado e auto-reflexivo. E que já foi testada com mais de 5 mil alunos, então. Essa parte você não precisa nem pensar, é só pensar realmente na criação do conteúdo. Bom, é isso. E o outro software que a gente trabalha é o Tintec. O Tintec foi desenvolvido pelo Hacklab, que é uma empresa lá de São Paulo, é parceira nossa, com financiamento do Instituto Tim, que é uma ferramenta para a criação de cursos MOC, que são os Massive Open Online Courses. A Paulinha pode falar mais da metodologia. Eu não sei se vocês conhecem MOC ou MOOC, tanto faz, mas são cursos feitos também, baseados na metodologia auto-monitorada, só que eles vêm com o acréscimo da questão de comunidade. São cursos parecidos com o que tem do Coursera, do EDX. E por que eles são diferentes? Por que eles não são só auto-monitorados, enquanto concepção de curso? Porque espera-se que as próprias ferramentas estimulem a colaboração entre os participantes, que o professor disponibilize ali um curso, não expõe um conteúdo, mas que disponibilize um conteúdo roteirizado, e que a própria comunidade fomente aquilo, e com relação à avaliação da mesma forma. Um exemplo de avaliação, que é muito legal nesse tipo de curso, é a avaliação em pares, em que os próprios alunos se avaliam, e, por exemplo, a Ana entrega um trabalho, eu avalio o trabalho dela, e mais outras duas pessoas vão avaliar o trabalho dela, isso sem ninguém se conhecer, isso sendo aberto para todo mundo, essa é a questão do MESIV, justamente você juntar mil pessoas em um curso, e uma ferramenta que consiga gerir isso, e fazer com que seja útil para todo mundo. Uma das coisas de onde partiu isso, foi justamente dos cursos que são online, terem muita gente, e nada de engajamento, tanto com o professor, quanto dentro da comunidade, porque é muito difícil você gerir uma comunidade de estudantes de diversas áreas, para cursos de diversas áreas, mas que eles consigam se conversar entre eles, você conseguir moderar um fórum com mais de mil pessoas, conseguindo ensinar ainda aquilo. Então, essa é a tentativa dessas plataformas ao fazer isso. E a gente gostou bastante da ideia, tem o Moodle também, que é muito legal, mas como ele não é voltado para esse aspecto de colaboração e de comunidade até esse momento, por mais que agora esteja acontecendo um movimento no Moodle de fazer isso, a gente foi na tentativa mesmo de tentar bombar uma coisa que é brasileira, que era um de amigos nossos, que ia ser software livre, e que é uma plataforma aberta para que todas as pessoas usem. O Coursera, não sei se vocês sabem, embora os conteúdos sejam livres, a plataforma não é livre, não dá para a gente pegar a plataforma e usar. O EDX, por sua vez, dá, não sei se vocês já ouviram falar, uma outra plataforma assim como o Coursera, mas ele é uma plataforma que tem uma infinidade de ferramentas que acaba sendo muita coisa para quando a gente quer fazer algo mais simples. Então, por isso que a gente gostou de quando o Tintec foi feito, tanto que a gente se apropriou dele, para tentar fazer curso, formações, no caso, para nós, dos professores, mas que sejam voltadas para isso na tentativa de engajar uma comunidade de professores de ensino básico do Brasil. Falando um pouquinho mais sobre essa comparação entre Tintec e Moodle, porque agora o Tintec está sendo utilizado pelos institutos federais. O Instituto Tint fez uma parceria com o MEC, então, ele está sendo divulgado um pouco mais massivamente. Inclusive, por isso, também quero fazer o convite para vocês participarem dessa comunidade que está crescendo mais rápido do que a do Region Web, porque já tem umas 70 instâncias sendo utilizadas e uns quatro times de desenvolvimento trabalhando em cima. E aí, vários professores dos institutos ficam perguntando, ah, mas por que usar o Tintec, sendo que a gente já tem o Moodle, e por que essa mudança, tem que aprender uma ferramenta nova, e tudo isso. E é o que a Paula comentou, eles têm objetivos diferentes, não são concorrentes. O Tintec é focado para esses tipos de cursos que são disponibilizados para várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive, a gente até está trabalhando na integração de login entre Moodle e Tintec, justamente para não ter essa barreira de uso. E o Tintec, ele foi pensado também para o professor conseguir atualizar o conteúdo por ele mesmo, clicando na tela e alterando, sem ter que pedir para um administrador, subir um PDF, qualquer coisa assim. Então, é bem focado no professor como usuário final, professor e aluno, sem intermediários. Então, é um pouco diferente a proposta, eles não são concorrentes, são coisas diferentes e podem ser usados juntos. Só uma ressalva, que eu não sei se ficou claro quando a gente falou, o Tintec tem tanto a plataforma quanto um portal, que daí é do Instituto TIM, que usa a plataforma Tintec, e eles também produziram cursos na área de tecnologia que são gratuitos e abertos. mas o que a gente usa é a plataforma, assim como essas instâncias que estão sendo usadas agora nos institutos federais. E aí, voltando para o nosso projeto, a MUP, a gente instalou uma instância do Tintec para fornecer cursos para a formação de professores. Então, a gente tem cursos gratuitos e pagos. A gente criou em 2014, ainda a gente está criando muitos cursos. E a gente modificou bastante a plataforma e é por isso que a gente se envolveu tanto com a comunidade. Porque, justamente, por ser software livre, uma das grandes vantagens é que a gente pode modificar o código como a gente quiser. E acabou que a gente modificou tanto e fez tanta coisa que o pessoal do Hack Lab e do Instituto Tim começou a querer as nossas mudanças. Então, a gente começou, virou parceiro de desenvolvimento mesmo e agora a gente está realmente estruturando a comunidade para caminhar junto. Então, a gente usar a versão deles e subir todas as nossas mudanças para lá e virar um negócio mais robusto mesmo. Um processo interessante que aconteceu com o Tintec foi que foi mais ou menos a mesma coisa do Read in Web em termos de concepção de software, que foi um software voltado para o uso direto de professores, assim como foi o Read in Web, para que o professor possa, a partir do momento que alguém colocou uma instância, ele mesmo possa adaptar o conteúdo e atualizar da maneira que ele queira. O Tintec também foi assim. Só que, no início, o Tintec não tinha o envolvimento de nenhum educador no meio do processo e por isso que deu acabou dando um choque muito grande quando o pessoal do Instituto TIM viu a nossa instância e viu que estava muito diferente da deles, não em termos de core do projeto, mas a interface, a usabilidade, o próprio fluxo da ferramenta. Para vocês terem uma ideia, essa daqui é a do Tintec, o tema deles. Ali tem um menu em que você vai passando a aula automaticamente. Dentro desse menu também tem submenus que daí não fica visível para o usuário e que vai passando mais conteúdo. Então, uma das reclamações era que as pessoas, depois que faziam o curso, não conseguiam achar onde estava na plataforma, porque fica num submenu que não dava para achar. Mas ela tem ferramentas muito legais, que nem a questão das anotações ali, que é uma coisa que realmente o aluno usa quando vai fazer, que ele escreve as anotações sobre a aula dele, ele acabava tentando achar a aula pelas anotações dele e não pela própria aula. Pode passar, por favor? E essa é a nossa. A nossa, a gente deixou ela como tela inteira para diminuir os espaços. A gente expandiu os menus aqui do lado para melhorar tanto a visualização de cada uma das aulas quanto a navegação para marcar o que você fez, o que você não fez, o que você gostou, o que você não gostou. O Tintec, a princípio, ele era voltado só para vídeo, você só conseguia inserir vídeo enquanto conteúdo para aula. Aí, a gente colocou também campos de texto e campos de texto junto com os vídeos, porque é mais que você faça seus próprios vídeos ou reutilize vídeos da internet, que essa também é a questão da colaboração, de você ter uma coisa online e realmente em rede com o que está, de você conseguir sair do software e não ficar preso nele. Mas a gente viu que falta a voz do próprio professor ali, um espaço para que ele coloque as orientações dele, para que ele amarre os conteúdos e que também que ele possa distribuir o conteúdo dele em texto e imagem e que não adianta. Se você falar para um professor para ele fazer um curso dele de cabo a rabo inteiro em vídeo, pode demorar séculos, tem uma barreira enorme dele se filmar. Há professores que estão se engajando nisso, mas, infelizmente, é uma grande minoria pelo que a gente pode ver. Então, a partir do momento que eles viram a nossa, daí eles começaram a mudar, mas a nossa também, ela veio não só o fruto da nossa cabeça, porque eu não tenho 15 anos de experiência como professora, mas para a gente desenvolver a nossa, a gente fez já uma... a gente tem uma base de mais ou menos 700 professores, então, a gente fez uma pesquisa com eles para ver como eles estavam interagindo, o que eles precisavam, quais eram os usos que eles dariam para a plataforma, não só em termos de MOOC, de você fazer cursos abertos para o público, mas também de você fazer cursos para os seus próprios alunos, mas que você possa deixar aberto. E a partir daí que a gente foi desenvolvendo as ferramentas e a gente listou já um monte que a gente ainda não teve braço para desenvolver. Como eu falei, o Tintec está sendo utilizado pelos institutos federais, começou a ser utilizado esse ano, então, ainda está bem crua a participação dos professores dos institutos, agora que estão surgindo os problemas de usabilidade que eles estão reportando, e a gente fez uma pesquisa com quem está utilizando e descobriu que eles têm problema, justamente eles querem inserir conteúdos que também não sejam só vídeos, que foi o tipo de aula que a gente criou, eles têm alguma dificuldade em entender essa nova metodologia dos MOOCs, dificuldade em entender como criar cursos para deixar lá para os alunos fazerem quando quiserem, então, toda essa nova conceituação de educação online está sendo aos poucos redefinida também pelos professores. Com os professores dos institutos federais, ficou muito claro para a gente que é muito comum usar plataformas de aprendizagem em universidades, mas as plataformas são usadas geralmente como repositório de mais materiais, de material para você estudar em casa, de material de pesquisa, e também os fóruns para fazer os debates, que até pela legislação do próprio MEC é permitido que até 30% do seu curso seja online. Então, os professores de instituto federal, de universidade, costumam usar isso pelo que a gente percebeu. No entanto, essa mentalidade de colaboração, de que as coisas podem ser feitas em conjunto, de que há coisas que conversam também na internet em termos de tecnologia, que é possível você linkar mais coisas com o seu conteúdo. Eu acho que é uma questão de concepção mesmo, de como a sua cabeça funciona dentro da internet. São concepções ainda muito distantes entre o pessoal que é da área de tecnologia e as pessoas que trabalham com sala de aula. Mesmo os professores que trabalham ensinando tecnologias, mesmo os professores que trabalham na área de computação. Porque realmente é uma coisa que vem dos últimos 10 anos. não é algo que eles ensinam a vida inteira. E aí, uma coisa interessante que a gente também constatou, ao tentar fomentar a comunidade com as pessoas técnicas dos próprios institutos, a gente viu que eles têm pouquíssima familiaridade com o software livre. Então, poucos conheciam o GitHub, não sabiam muito bem como que funcionava essa questão de atualizar o software manualmente. Todas essas questões que a documentação técnica é feita em conjunto, que eles podem mandar issues, reportar bugs, todas essas coisas também foi uma dificuldade que a gente encontrou. E que a gente está tentando aos poucos conversar com eles e explicar como que funciona, que eles também são parte disso, que eles também podem modificar como querem o software. E outra coisa é a questão da importância da documentação técnica. Muitas vezes a gente não dá muito valor para a questão da documentação, mas as pessoas usam sim muita documentação. Esses professores todos olharam a documentação assim como o pessoal da área técnica olhou a documentação para a parte técnica e eles que fizeram, a gente que fez a documentação, por isso que a gente sabe, então a gente recebeu a maior feedback que a gente tem em quantidade de itens para arrumar, para dúvida, é com relação à documentação. Que daí me pareceu que eles olharam mesmo de cabo a rabo para tentar entender como funcionava. Tanto o usuário final enquanto professor quanto o pessoal do técnico para tentar subir a instância lá nos institutos. E aí, retomando um pouco da questão dos desafios que a gente está tendo agora ao tentar levantar essa comunidade. É divulgar a cultura do software livre, do porquê que é aberto, do porquê todo mundo participar e ampliar o acesso da plataforma para todo mundo. A gente quer que, justamente, por ter muita gente usando, que eles deem feedback, que eles também tentem melhorar a plataforma e assim a gente cresça organicamente. Aliás, pode passar. Pode voltar. O Tintec também está aberto. Eu esqueci de colocar o site do GitHub, mas se quiserem anotar, é hacklabr barra Tintec. Ou, se vocês procurarem Tintec no GitHub, provavelmente vocês vão encontrar. Ele foi escrito em Django e Angular e também está precisando de usuários e de pessoas que participem. Pode voltar, mais um. Volta, só um, por favor. Uma coisa também que a gente queria falar, que é uma coisa muito... Quando a gente começou a trabalhar com isso, principalmente para tentar fazer com que professores, tanto dos institutos federais, por causa desse projeto, quanto com os nossos alunos mesmo da MUPE, que são de ensino básico, e o nosso incentivo em tentar falar sobre a comunidade de software livre, incentivar o uso, a gente percebeu que muitos sabiam do que se tratava, mas a gente percebeu que há um desconhecimento deles de que há uma comunidade realmente engajada em produzir software livre e de software de acesso para todos e que tem... E que a dificuldade, às vezes, é tão grande... Vou dar um exemplo para vocês. A rede municipal de Campinas, ela usa Linux em todos os computadores, por escolha da prefeitura, e isso já de outras datas. e a gente foi fazer um teste de uns materiais, até umas oficinas em umas escolas públicas lá para tentar ajudar, usar, orientar, tentar ver o vínculo com a sala de aula, como que aquilo poderia ser usado em atividades que fossem também de objetivos dos professores, e os professores, assim, eles têm asco de tentar mexer no computador, porque eles falam que não sabem como mexer, porque é muito difícil, e só que a gente sabe que não é. E daí a gente foi, mostrou, tentou conversar, e eu acho que é um grande distanciamento por não estar na mão das pessoas, não por falta das pessoas tentarem distribuir, mas talvez por uma cultura mesmo de como aquilo é usado. Então, uma coisa que a gente queria deixar aqui também aberto, depois a gente vai colocar o nosso contato, mas é ver se mais pessoas têm materiais que explicam, que falam sobre material, sobre software livre, pode ser software educacional, muita gente manda algumas coisas para a gente sobre o Scratch, por exemplo, só para vocês terem um exemplo, mas de como usar mesmo, mesmo que pareça, às vezes, para quem tem muito conhecimento, parece boçal, mas é um conhecimento às vezes muito inacessível, principalmente para pessoas que não estão envolvidas em comunidades de tecnologia. Então, é importante sim que tenham guias, que tenham passo a passo, que mostrem desde o começo, com explicações, e a gente se compromete em ajudar a deixar esse material talvez mais multimídia, tornar mais acessível para as pessoas, mas a gente precisa de conteúdos para a gente distribuir gratuitamente. Claro, daí a gente coloca no nosso portal para os professores para que eles tenham acesso. É isso, a gente queria agradecer a atenção de vocês. Podem mandar dúvidas pelo Macatu, é isso, pelo aplicativo, que a gente pode responder tanto agora quanto depois e também mandem a avaliação da nossa palestra, espero que tenham gostado. A gente está sempre aberta e disponível por esses e-mails, tanto para saber mais de cada um desse projeto ou para saber como se envolver, como participar, como instalar, como colocar na sua faculdade, instituição, escola, grupo de estudo, qualquer que seja o uso. A gente também aceita a doação, porque como a gente é uma microempresa, a gente precisa de dinheiro, assim como o Fisley. Mas também é muito importante, como a Paulinha falou, participação para distribuição de conteúdo, criação de conteúdo, modificação das plataformas. Então, toda ajuda é bem-vinda e a gente é muito feliz de receber pessoas. O nosso sonho era distribuir mais conteúdos de formação, principalmente para os professores da rede básica, que daí é o público que a gente trabalha e que a gente é engajada, para que houvesse mais formação gratuita, assim como as nossas são. Só que é muito difícil a gente conseguir qualquer financiamento que seja voltado para a formação do professor, principalmente quando é voltada para o incentivo de comunidades de engajamento, que envolvam software livre e tal. É quase impossível a gente conseguir financiamento. Então, a gente acaba trabalhando com mil outras coisas para que a gente consiga deixar esses conteúdos gratuitos para os professores. Inclusive, se vocês entrarem em mooc.teintech.com.br, tem um curso que a gente criou junto com eles sobre essas novas tecnologias e metodologias, que está disponível gratuitamente. E também tem um monte de curso de tecnologia de desenvolvimento web, que está disponível também para ser utilizado, porque aí teve o financiamento do Instituto TIM e a gente consegue distribuir gratuitamente. E é isso. Alguém tem alguma pergunta que quer fazer agora? Tudo bem, gente. Boa tarde. Como funciona, ou como funcionaria para alguém que queira, por exemplo, criar algum curso nessa plataforma, criar esse curso e fornecer esse curso para a comunidade em geral? Duas formas. A primeira seria você hospedar uma instância própria do Tintech e customizar do jeito que quiser. E a outra, a gente também pode deixar a nossa instância aberta para distribuição de conteúdo, que aí é no texaladeaula.com.br. E aí você pode mandar um e-mail para a gente que a gente conversa melhor. A gente deixa aberto para qualquer pessoa que queira hospedar cursos gratuitos e a gente deixa disponível. Mas aí tem que ser inicialmente mandar e-mail para a gente que a gente vai conversando. A gente já pensou inclusive em criar uma instância aberta em que qualquer um pode criar cursos, mas ainda tem algumas melhorias na plataforma que tem que ser feita, de permissão, várias coisas que aí ainda não está pronta. Sim, e somos nós duas mais três, né? Sim, somos em cinco. Boa tarde, parabéns pela palestra e pela iniciativa. Obrigada. Esses conteúdos que são cadastrados desses cursos, existe alguma forma de exportar isso? Eles são feitos, são empacotados em algum padrão de empacotamento de objeto de aprendizagem, alguma coisa nesse sentido? Sim, a própria ferramenta ela tem uma ferramentinha de importar e exportar cursos, ele exporta em um arquivo só em .tar.z, e acho que você consegue extrair por conta, mas precisa de um acesso como professor. mas os cursos do Tintec, eles estão em Creative Commons e acho que está tudo no GitHub. Então, os próprios cursos do conteúdo, ele está disponível. E os vídeos estão no YouTube também. aí teria, se quiser, você pode mandar um e-mail para a gente que a gente manda os passos certinhos como exportar. Mas eu vou te falar uma coisa, eu, enquanto usuária final não computeira, tenho dificuldades para efetuar isso no Tintec nesse momento. não é uma ferramenta que está ok. A Aninha é muito perdida comigo, coitada, porque somos só nós duas. Daí tudo eu falo, não, Aninha, assim não dá. Se eu que estou aqui do seu lado não consigo usar, imagina alguém que está na sala de aula que tem que fazer isso rapidamente. e é por isso que a gente, acho que é por isso, inclusive, como concepção, quando a gente criou os nossos projetos, foi usar software livre também, porque como a gente queria fazer, que engajasse comunidades e que, por que não, partir de comunidades de software que são engajadas e que nos prestem também, que a gente possa pedir ajuda para esse tipo de coisa. Mas nessa importação, exportação, usa algum padrão tipo Scorming? Eu posso pegar um conteúdo que eu já tenho e subir em Scorming e subir para lá? Ainda não, ainda não. Está nos planos. Está no roadmap. Ainda não. mas acho que vai provavelmente vai ser priorizado por causa dos institutos federais. Boa tarde. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou professor do IFMT e sou professor de computação lá. Inclusive, eu tenho uma iniciativa parecida com essa, onde a gente já estava disponibilizando alguns conteúdos dados em sala de aula online. Então, eu já tenho praticamente o meu curso pronto de algoritmos e estruturas de dados. Os modelos do curso do IFMT, do ensino técnico, são padrões, principalmente no IFMT, curso de eletrotécnica, eletromecânica. Então, seria muito interessante a gente poder compartilhar isso. E aí, eu queria saber como que funciona para a gente poder trabalhar junto. Essa parceria que vocês fazem em nível de instituição ou a gente pode começar a fazer e aí depois acontece alguma coisa entre a IF e vocês? Como que funciona para efetivar essa parceria? Então, essa parceria, ela é entre o Instituto TIM e o MEC. Então, provavelmente, o seu instituto já recebeu algum e-mail, alguma coisa sobre como fazer, instalar a sua própria instância. se já não tiver feito uma. E aí, talvez, se você quiser mandar um e-mail para a gente para a gente cobrar eles de outra forma, que aí faz uma ponte direta entre você e o pessoal que está dando suporte para o pessoal dos institutos. Inclusive, a gente está participando. É, que é o... chama-la fábrica, a empresa, que elas... eles estão com três envolvedores dedicados ao dar suporte para o pessoal dos institutos. Então, ajudar como instalar, como atualizar, todas essas questões. Então, está bem... O pessoal está ajudando bastante. Então, tem até uma lista de e-mails que você pode entrar. Que, se você anotar o nosso e-mail, manda para a gente, que aí eu te mando a lista. Esse slide vai ser disponibilizado lá na plataforma? Vai, vai. Não, beleza. Aí eu entro em contato. Aí você manda um e-mail para a gente, eu já te coloco na lista de e-mails também e faço a ponte para você já instalar uma. Já colocar seu conteúdo. Inclusive, a gente estava incentivando o que eles pediram para a gente fazer essa pesquisa com os professores dessa lista que estavam usando dos institutos federais. E aí, agora a gente levantou uma série de requisitos que seria mais interessante para eles, que a gente colocou como prioridade de desenvolvimento até. Então, é legal que mais professores utilizem e que isso chegue. Porque a gente sabe que tem uma falta de comunicação muito grande. Inclusive, a gente tem aconselhado os professores a usarem não só para disponibilizar os materiais para fora, claro que isso é muito legal, mas também usar para atividades principalmente dos institutos federais, que é para reposição de aula, para atividades complementares, para fazer aulas sobre visitas técnicas, que às vezes uma turma consegue ir, outras não. pegar os vídeos dos próprios alunos nas visitas e colocar ali para que isso possa ser usado para todos os outros institutos, por exemplo. Então, é uma iniciativa bem legal. Queria ressaltar para você mandar e-mail mesmo, porque tem muitos institutos usando, só que com os cursos já prontos. Poucos estão realmente criando cursos autorais. Então, seria muito legal ter cursos autorais vindo dos próprios institutos. então, acho que o pessoal também ia incentivar bastante. É lá atrás. É legal, gente, estava com medo de ninguém ter pergunta. Oi, boa tarde. Primeiro, parabéns pela palestra, muito bem estruturada. Meu nome é Juarez, sou da Universidade Federal do Paraná. em primeiro lugar, eu gostaria de só ter um esclarecimento sobre a ferramenta Tintec. Parece que ela deixa de lado a figura do tutor, é isso? Porque ela disponibiliza toda a plataforma para o professor e o aluno, são as duas pontas unicamente, é isso mesmo? Não. Mais ou menos. que eu acho que foi um pouco da minha fala, ela deixa de lado a barreira entre o professor e uma pessoa técnica para mexer no conteúdo. Mas a gente tem o papel de professor coordenador, que é o dono do curso, tem o professor assistente, que seria o papel do tutor, o aluno e o administrador. Então, o administrador, teoricamente, seria a pessoa que cuida de todos os cursos da instituição, o professor coordenador que cuida do curso, o assistente e o tutor. Que a gente até pensa também no caso de pads, monitores, que podem ter esse papel de professor assistente, que ele consegue monitorar os fóruns. É, acho que basicamente o fórum, que é o que o professor mais precisa. E o professor coordenador, o conteúdo do curso. Ele traz o conteúdo como um walk, o livre, mas ele funciona como um curso e é AD comum, então, é, né? A outra pergunta que eu gostaria de fazer é assim, a proximidade de vocês com os institutos federais, aconteceu automaticamente ou foi um interesse de vocês, visto que os institutos federais são relativamente novos e trazem aí, talvez, a maior parte de professores de vanguarda que aceitam cursos em AD e tem essa proximidade com tecnologia? Na verdade, foi uma coisa meio que sem querer, a questão dos institutos federais, porque como foi a história, assim, rapidamente, é só resumindo, a gente conhecia o Hack Lab, que era uma empresa parceira nossa de software, principalmente porque a gente não tem muito braço na área de software, e eles nos apresentaram o Tintec, a gente estava procurando, fazendo uma pesquisa sobre plataformas para a gente montar os nossos cursos para a formação continuada de professores da rede básica, que a gente já fazia formações presenciais, e a gente falou, a gente gostou do conceito, a gente gostou da abordagem, a gente falou, por que não? E daí, uma das questões foi justamente até a nomenclatura no início, de seria professor assistente, seria tutor, mas isso já veio junto com a plataforma e é uma das coisas que estão sendo repensadas, eu acho que devem ser repensadas principalmente pelos professores que usam, esse é o legal de ser livre, é você poder repensar os conceitos que estão ali, mas como a gente pegou a nossa instância e eles viram que a gente tinha pego a instância, o próprio Instituto TIM e eles gostaram da nossa e daí eles pediram para a gente se aproximar dos professores de Instituto Federal, já que a gente já tinha engajamento com comunidade de professores, para ver a opinião deles mesmo, por que eles estavam usando ou não estavam usando o TIMTEC. Mas a parceria específica do Instituto TIM com os Institutos Federais não tem a ver com a gente, mas eu posso dizer que tem a ver com a política do E-Pronatec que ia ser criado e daí tem tudo a ver com os Institutos Federais, seria para os Institutos Federais fornecerem as disciplinas para o E-Pronatec e utilizar o TIMTEC para a disponibilização desses conteúdos. Só que daí a parte mais a fundo disso a gente não tem muita informação. Não sei se esclareceu. Nós somos meras mortais. Sim. Sim. Eu acho que foi uma sinergia entre essa questão de eles serem mais vanguarda, deles terem domínio do conhecimento técnico que o Instituto TIM já estava dando com os cursos que ele criou, que todos os cursos que a TIM criou foram voltados para o ensino técnico. Então, a sinergia também do conteúdo e o E-Pronatec. eu acho que deu tempo. Eu acho que deu tempo. o E-Pronatec é uma publicação para as escolas carentes. Ah, legal. Então, o E-Pronatec tem um professor assim. Nós temos uma possibilidade que não vá para o E-Pronatec para o E-Pronatec e para o E-Pronatec e para o E-Pronatec Sim, ela está disponível. Qualquer pessoa pode instalar uma instância. Basta ter um servidor e aí se conseguem instalar. Se vocês precisarem de ajuda, podem mandar para o E-Pronatec? Sim, sim. É, como é uma plataforma nova, tem muitos bugs ainda para instalar e tal. Então, estão sendo resolvidos rápido, mas... Mas atende bastante. Sim, é. A gente tem 70 alunos no Brasil. Sim. É, e o próprio MOC da TIM tem milhares de alunos. Eu não sei precisar quantos, mas cada curso tem uns 2, 3 mil alunos. Porque é tudo de graça e então tem muitos alunos. É isso, muito obrigada. Obrigada, gente.